Eu já estou em linha com o repórter Eliseu Silva, direto de Ararendá. Boa tarde, Eliseu. Bem-vindo aqui ao Jornal Ceara. Boa tarde, meu caro Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Muitaes. Boa tarde, Ivão Lucas e toda a audiência do programa Jornal da Rádio Ceara. Olha, Luiz, agora a Prefeitura Municipal de Ararendá, ela extrapolou as barreiras do abuso, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de competência diante da resolução de alguns problemas. Eu que costumo noticiar fatos envolvendo segundos, terceiros, outras pessoas, agora eu vou ter que divulgar esse fato envolvendo o meu nome. Nome de Eliseu Pereira Silva, para você de Ararendá, Brasil, mundo, toda a região que me conhece. O Eliseu Silva, das redes sociais, também professor, radialista, comunicador, que também faço o meu trabalho nas redes sociais lá. Ex News, também tenho lá o blog, a gente movimenta as informações também através da internet. Luiz, eu vou me identificar direitinho, porque muitos anos a população de Ararendá me conhece, conhece minha família, pai, mãe. Sou Eliseu Pereira Silva, filho de Raimundo Rosa da Silva, já falecido. Pastor pioneiro de Ararendá, um dos primeiros que implantou aqui o evangelho, aqui a igreja, né, a igreja evangélica aqui na cidade de Ararendá, um dos pioneiros já falecidos. Casado com Ana Pereira da Silva, uma senhora viúva, viúva, 84 anos, com quem eu moro desde criança, desde criança, eu nunca saí pra fora, sempre morando com os meus pais, com essa incudência. Acho que Deus me deu essa missão de eu ficar com eles pra poder sepultá-los. Ficar até o último dia da minha vida vai ser pra dar um sepultamento digno aos dois. Acho que Deus me colocou, me colocou filho dos dois pra me fazer só isso. Meu pai já faleceu em 2014, demos um sepultamento digno a ele aqui na cidade de Ararendá. Agora, minha mãe com 84 anos, ela aguarda também aqui, ainda tá, graças a Deus, com muita saúde, aguardando aí também o dia de Deus arrebatá-la. Mas enquanto isso, não vem por muitos fatores. Agora, esse foi demais. E toda a população de Ararendá sabe, que é que está por trás dessa perseguição. Porque isso, eu vejo como forma de perseguição. Pra se ter uma ideia, esse problema que eu falo é envolvendo o IPTU. IPTU. A residência, o terreno, que naturalmente, o meu pai passou pra minha mãe, consta tudo. A casa está no nome da minha mãe, como o próprio nome lá nos arquivos da prefeitura, no sistema consta que o IPTU está no nome de Ana Pereira da Silva. A residência é da minha mãe, como já falei. Eu estou aqui de aluguel vivo, vivo com ela, moro com a minha família. Eu, minha esposa e dois filhos moramos junto com a senhora Ana Pereira da Silva. E hoje, hoje pela manhã, hoje eu recebi aqui a visita, a pessoa que não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo lá o trabalho dele, que é o carteiro que trabalha nos correntes de Ararendá. Me entregou aqui um documento, vindo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu recebi o documento, porque reconhecia que veio realmente de um órgão sério. Abri o documento e já acensei aqui. E quando eu acessei também já na internet, que já é uma execução. Ou seja, a prefeitura indevidamente colocou o meu nome na dívida ativa para cobrança de IPTU. E me dando aqui já cinco dias para execução da dívida, que custa mais de 10 mil reais. Uma dívida de mais de 10 mil reais, 11 mil reais de IPTU. E eu estou aqui com o documento, o comprovante de IPTU, que inclusive eu fui na prefeitura no ano passado, finalzinho de ano passado, em outubro, está aqui, 19 de outubro de 2023. Fui na prefeitura, porque foi um período que já estava sendo emitido os boletos. E fui até a prefeitura, para a baixa, pedindo isenção. Então, levei a certidão de óbito do meu pai, a certidão de casamento dos dois, e lá foi feito direitinho. O rapaz que atendeu deu baixa lá na isenção e deu o comprovante que eu estou com ele aqui. Aí, foi interessante que no dia... Agora chegou essa correspondência. Sendo que ela foi feita, ela foi feita também já com... É, sendo que foi um processo que andou muito rápido também na justiça, porque a prefeitura já fez lá a parte burocrática, já comunicando o tribunal sobre a questão de colocação desse nome. Lá no finalzinho também do ano, e foi uma coisa também muito rápida, quando vem agora já é, essa execução, para mim ter que pagar indevidamente uma dívida que não me pertence, porque como coloca o próprio Código Tributário do município de Ararindá, pessoas viúvos, militares, até idosos a uma determinada idade que o Código cita, essas pessoas são isentas de IPTU. E eu só vejo isso, infelizmente, como uma forma de perseguição, diante daquilo que a gente faz também, divulgando aquilo que é fato, que é verdade, dando espaço para A, para B, nas nossas plataformas também, o nosso trabalho que a gente faz. E a gente, felizmente, a gente cita algumas coisas que envolvem, abrem espaço para aquelas pessoas que querem se manifestar, reclamar de algum problema envolvendo a prefeitura, e eles também, por ver que a gente abre esse espaço, só pode ser perfecção, não vejo outra forma, não. É, eu compreendo. E, inclusive, concordo com o que você está dizendo. Agora, Eliseu, só para que a gente deixe bem claro para as pessoas que estão acompanhando o programa, tanto na internet como através do rádio, na sintonia 102,7 FM. A casa, ela é no nome da sua mãe. Ela já tem mais de 80 anos de idade. É isso. E você... A casa, no nome da minha mãe, Ana Pereira da Silva. Aqui o número, Rua Francisco Andir, número 61, centro, que é exatamente o número que eles colocaram lá, envolvendo o meu nome, para a colocação do meu nome. E a execução dessa dívida veio no teu nome? Veio no meu nome, né? Veio no nome de Eliseu Pereira Silva. Aqui o número do processo direitinho, que eu já tive até acesso já no tribunal, de justiça do Estado do Ceará. Aí o órgão é exequente. E você, conforme você falou, deu entrada no pedido de isenção, que a sua mãe tem direito, como uma pessoa já idosa e viúva, no caso, no ano passado. Agora eu te pergunto, não havia dívidas anteriores a esse pedido de isenção, Eliseu? Olha, aí é o que pode haver, ou não, essa dívida. Mas mesmo assim, como é que, se tivesse essa dívida também, como foi que eles mudaram? Como é que se muda? Vão colocar lá um imóvel no meu nome, sendo que eu não sou o proprietário do imóvel. Então, aí mostra a falta de competência, de seriedade na forma de fazer esse trabalho. Você pode sair pegando ali um imóvel e sair colocando indevidamente no nome, sem ter assim uma segurança, sem consultar para saber quem é um documento, quem é o verdadeiro proprietário daquela residência, e sair colocando assim no nome de outras pessoas. E o que você pretende fazer, então, além, evidentemente, de denunciar, que é o que você está fazendo nesse momento, através da Rádio Ceara, certamente fará através do seu blog, das suas redes sociais, e possivelmente de outras emissoras. Além disso, que tipo de ação você pretende adotar? Luiz, eu vou procurar um advogado. Um advogado para a gente mover uma ação. Ou pelo reverter essa situação, porque eu não vou... Não tem como eu pagar uma dívida dessa, que ela é ilegal. Eu não sou o proprietário, o dono do I9, como eu já coloquei. Então, eu vou buscar um advogado, procurar um advogado para a gente entrar com a ação contra a prefeitura. Vou ver com o advogado o que é que cabe aqui, que a ação é que cabe aqui, se cabe danos morais, se cabe ver o que é que... Buscar orientações com o advogado para saber como é que a gente vai fazer. Pagar, isso aí já é notório que eu não vou pagar. Eu não vou pagar uma dívida dessa que não é sua e um valor bastante elevado, R$ 10 mil, né? É, que não é minha e nem da minha mãe, que segundo, conforme a legislação do próprio município, ela não tem nenhuma obrigação, ela já se encaixa dentro dos critérios de isenção e também não é dela e nem é minha. É verdade. Infelizmente, esse é o tipo de democracia onde o PT governa, né? E especialmente aí no Ararendá, onde um grupo político que é liderado pelo ex-prefeito municipal, Aristo Eduardo, já se reveza no poder há cerca de 12 anos. 12 anos. Luiz, para você ter uma ideia, que eu vejo como percebição. Eu vejo como percebição, porque aconteceu logo que eu abri espaço para quando aconteceu um problema aqui de um cidadão que me procurou, onde ele lá gravou um vídeo mostrando a forma que foi atendido. Um certo dia, lá pelo médico aqui que trabalha no hospital de Ararendá, eu abri espaço para esse rapaz nas redes sociais. Foi divulgado esse vídeo, ele falando lá, relatando o problema, né? A demora de atendimento com uma criança que ele procurou o serviço no hospital Francisco Mourão Lima. Passado isso, Luiz, aí veio um motorista do município de Ararendá, que é até motorista, ele veio como portador me procurando para entregar um documento. Aí eu recebi ele na casa da minha mãe, vamos sentar aqui na sala, olhar esse documento que eu não posso assinar uma coisa sem lei, sem saber o que é que eu vou assinar, não. Quando eu olho nesse documento, era um documento que vinha do setor tributário, era pedindo que eu apresentasse, apresentasse o meu comprovante, né, de jornalista, apresentando um número de pessoas que trabalhavam comigo, alvará se tivesse, endereço, aí eu, calma aí, isso aqui é como, eu não tenho nenhuma, nenhuma empresa aberta em meu nome. O trabalho que eu faço nas redes sociais é de forma autônoma, pagando a minha internet, para onde vou, é de forma autônoma. E com, obedecendo, seguindo todos os critérios, aqui que mandam os profissionais da comunicação, quando eu, aí eu pedi ele, não, eu não vou assinar, depois eu vou na prefeitura para saber o que é que se trata, para que é esses documentos aqui. Quando eu, no dia seguinte, eu fui até a prefeitura, aí eu pedi informação, rapaz, para que isso aqui, é alguma coisa para a cobrança de impostos, né, como se eu já tivesse empresa, que é para poder pagar impostos, aí o funcionário que atendeu falou que era. Aí não ficou muito claro a coisa, eu estive conversando com o chefe de gabinete, ele me relatou lá, coisas, né, pessoais, aí falando, rapaz, como é que vocês vão cobrar, qual é o critério? Pois, eu quero andar dentro da legalidade, quero pagar direitinho, como eu pago os meus impostos, nesse serviço também, se tiver uma segurança legal, eu também pago os meus impostos. Mas me mostra aí, dentro do código tributário, como é que se dá essa cobrança para o serviço de comunicação dentro do município de Ararindá, como é que vai ser cobrado isso? Como é que vai ficar os outros órgãos de imprensa, os amigos, colegas de imprensa que vêm para fazer algum serviço também, quer dizer que só pisou no Ararindá, vai ser cobrado imposto, ligado à parte da comunicação? Isso aí não tem nenhuma fundamentação legal, nenhuma. Aí, diante disso, pronto, eu não assinei o documento, porque não tinha nenhuma fundamentação legal, como você mesmo falou, não tinha uma segurança, eles não me mostraram a segurança dentro do próprio código tributário, para assegurar alguma cobrança desse tipo, aí também eu não recusei isso. Falei, não, esse documento é que eu não vou assinar não, porque se eu assinar aqui, eu estou afirmando que tem uma empresa, algo que não tem, não tem. Faço o trabalho de forma autônoma. Autônoma, autônoma e independente. Agora, Eliseu, para a gente finalizar, eu gostaria de saber de você duas coisas. A primeira, como é que você se sente em viver num lugar como o Ararendá? E depois de sofrer esse tipo de retaliação e perseguição, como você mesmo coloca, simplesmente por dar voz às pessoas oprimidas aí, nas suas redes sociais, e por fazer seu trabalho, por expor os fatos? Luiz, a gente, como cidadão, pagador de impostos, fazemos o nosso papel, o nosso dever de cidadão, seguindo as normas colocadas pelo Estado, que às vezes se coloca como de forma abusiva, na cobrança de muitos impostos, como que já os grandes pensadores do mundo, os legisladores, nem tudo que é legal é justo, mas como é lei, nós temos que andar debaixo das leis também, infelizmente, dos homens que aqui a constituem, eu me sinto, rapaz, eu me sinto envergonhado, a gente se sente envergonhado, decepcionado, não vou fazer como muitos já fizeram, tendo que deixar a sua terra natal, ir para outra cidade, eu não vou fazer assim não, eu vou fazer é diferente, eu vou ficar para combater, para combater primeiramente com o poder de voto que eu tenho, eu já tenho o meu voto, já é suficiente para mim, na minha consciência, eu combater da forma, e naquilo que a gente também puder contribuir, levando com clareza de formação, seja pessoal, seja através das milhas, a gente também vai fazer esse trabalho, e podemos, infelizmente, mas não tem para onde ir, eu sou daqui, sou filho de Ararindá, só não nasci aqui, porque eu vim para cá com sete, cinco anos, sou natural de Novo Oriente, nasci no interior de Novo Oriente, aí meu pai, nessa missão de pastora, e de lá ele saiu, na profissão de pedreiro, construiu igrejas no município de Novo Oriente, Craterruis, aí veio para Craterruis também construiu, aí onde chegou aqui também em Ararindá, no final da década de setenta, chegou em Ararindá, e aqui fundou a primeira igreja evangélica em Ararindá, daqui foi para Carnalval, voltou, foi para sucesso, então, ele foi naquela missão, e eu sempre também ao lado dele, com aquela missão, não, vou ficar aqui para quando, para sepultar o meu pai aqui, 2014 faleceu, graças a Deus, já descanso lá com Deus, e eu pretendo ficar aqui, ficar aqui ao lado da minha mãe, quando ela não faça sua viagem, por isso que ela viajar, aí sim, aí eu não sei, eu não sei se a casa vai ficar para a prefeitura, para quem é que vai ficar, não, até então, meus planos são isso. Tá legal, Eliseu, quero dizer que nós estamos aí, à sua disposição, como também abertos para o outro lado, no caso, a prefeitura de Ararindá, caso queira responder o que você está colocando, e pode contar conosco, no sentido de ter espaço, sempre, para poder informar as pessoas, noticiar os fatos, contar como é que as coisas acontecem aí no município de Ararindá, até porque nós sabemos do seu compromisso com a informação, com a notícia, com a verdade, nós conhecemos o seu trabalho, sabemos da sua seriedade. Obrigado, tá, Eliseu, sucesso aí. Só para finalizar, porque você falou aí também, para ouvir o outro lado, eu até já fico aqui, que inclusive também vai ser até uma satisfação conhecê-la também pessoalmente, que é a procuradora do município, a Francisca Amanda Soares Moura, eu não a conheço pessoalmente, vai ser um privilégio também eu conhecer pessoalmente, para saber como foi que ela fez esse processo, sem nenhuma segurança de verificar se a casa estava mesmo no meu nome ou no nome de outra pessoa, para já sair pegando o nome da pessoa e jogando assim, para ser executado no indivíduo da Tila. Eu quero fazer essas perguntas também, da graça a doutora procuradora do município, Francisca Amanda Soares Moura. Obrigado Luiz, pelo espaço e Deus abençoe a todos, bom trabalho, bom programa. Amém, tudo de bom Eliseu, obrigado mais uma vez aí pela participação. Bom, está aí o Eliseu Silva então, que é repórter, atua nas redes sociais, é do município de Ararindá, mora por lá e utilizou aqui o nosso espaço para denunciar e receber uma cobrança judicial da prefeitura de Ararindá relacionada à IPTU de uma residência que nem no seu nome está, em torno de 10 mil reais, cuja proprietária é a sua mãe, uma idosa de 84 anos e que ele já esteve lá, inclusive, no ano passado, entrando com o pedido de isenção que é permitido por lei. Como eu já disse, o espaço está aberto para o outro lado.